A movimentação no centro de Campina Grande indica um período de boas vendas no comércio. A expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas vai nessa direção, muito por causa do carnaval. Nós já estamos tendo um resultado muito positivo com o pré-carnaval, digamos assim, com todas as realizações dos eventos, dos blocos que estão surgindo durante essa semana, que de uma certa forma aquece automaticamente a economia, principalmente as áreas centrais de nossa cidade. Como o ano passado não houve realização, não era totalmente aberto como hoje, se a gente pensar no Carnaval da Paz, onde todos os hotéis da cidade têm se mostrado com quase sua lotação completa, a gente acredita que teremos um crescimento de até 8%, é o que a gente está prevendo. A volta dos blocos nas ruas, algo que não aconteceu em 2021 e 2022 em virtude da Covid-19, é um fator importante para a economia agora em 2023. A gente precisa, de fato, fazer com que Campina cada vez mais tenha atrativos para que consigamos continuar uma cidade forte, uma cidade pujante. E tem consumidora satisfeita, pronta para curtir o carnaval. Aqui se encontra tudo, o que você procura pode vir aqui que você encontra. E o carnaval vai ser em casa, vai ser na rua curtindo um bloquinho, qual a programação para o Carnaval 2023? Vai ser bloquinho. Por isso que a gente veio para cá escolher tudo o que a gente estava procurando. Máscara, tudo, tudo, tudo. Estão animadas? Sim, estão sim. Inclusive, para quem deseja deixar a casa em ordem temática, tem dica também. Vamos se bora para esse lado aqui, Micaela. Vamos mostrar para os nossos telespectadores algumas dicas de composições de cenários. Olhem só, tem um balão personalizado aqui que a gente fez de acordo com o que espera no nosso carnaval. Balão personalizado a partir de R$ 49,90, que o pessoal está tendo uma baixa de procura. Temos as cortinas metalizadas e os painéis em máscaras e esses outros acessórios também de carnaval. O pessoal tem compartilhado muito nas redes sociais a questão das tendências. É verdade, é mentira você que está aí no dia a dia com o consumidor que o neon está dando certo. É o que vai prevalecer nesse carnaval? Sim, está muito em alta. Inclusive, nós temos também taças e copos também, tudo nas cores neon, né? Também tem as tintas de cabelo, para o pessoal estar aí colocando nos cabelos. Tem as espuminhas da alegria que também é super em alta todos os anos e sem falar nos confetes e serpentinas.